Olá pessoal, aqui quem fala é o Matheus Ó pessoal, esse vai ser o primeiro vídeo do canal Começando o canal agora E eu tô fazendo esse vídeo aqui só pra vocês conhecerem o direito É... mais ou menos isso É... porque depois... depois eu vou aí... Gravar vídeo de... gravar vídeo de games Ó... Primeiro eu vou gravar um vídeo bem pequeno De 14 minutos, acho que é isso Eu vou gravar um vídeo de Minecraft, Need for Speed, Batman Arkham City É... aí depois eu vou vendo o passar do tempo e os outros vídeos É... e ó, como vocês podem ver lá fora eu acho que não dá nem pra vocês ver direito Tá chovendo, acabou de chover Meu pai tá lá lavando o carro, que ele trabalha nisso aqui em casa Mesmo... é... Sei que escolhe, né? Você... ele pode... Pegar o teu carro Traz ele, você pode... se quiser você pode vir junto Aí você leva de volta Ó pessoal, eu... não... eu vou colocar assim um pouco mais perto Porque... tá uma chuva forte aqui E aí... eu... não tô falando muito alto, né? Mas agora eu vou começar a falar alto Ó pessoal... ó... vou falar uma coisa pra vocês Eu gosto de jogar videogame pra caramba Eu... 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 eu vou falar minha idade Tenho nove anos É... gosto muito mesmo de jogar videogame Soltar pipa É... eu gosto de andar plate também Gosto de comer Todo mundo gosta É... e aí no próximo vídeo Que nós... se nós jogamos no Minecraft Meu irmão Murilo vai tá comigo Aí pessoal, só que é... pelo videogame que nós vai jogar E a tela não é muito boa Eu vou lá pra... baixar um aplicativo É no celular que eu gravo Que é no celular Então... é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo É bem curtinho mesmo Tipo de um vlog, mas não é É... tipo de um vlog, né? Daqui uns dias mais pra frente vai sair um vlog Falou galera? Tchau! Lá vamos! E ó pessoal, lembrando de uma coisa que... Meu canal chama... X... não... A gente vai chamar Mateus Moraes Moraes